Nesta quarta-feira tem Top 3 Armazém Paraíba, 3 ofertas com preços arretados para você economizar. 1. Guarda-roupa Capsberg por R$ 649,00 é um Capsberg por apenas R$ 649,00. 2. Galaxy J4 Plus com tela de 6 polegadas é só R$ 10,79,90 sem juros. 3. Ventilador 6 pás é apenas R$ 49,90, só R$ 49,90. Aproveite nesta quarta-feira o Top 3 Armazém Paraíba. 3. Aproveite nesta quarta-feira o Top 3 Armazém Paraíba.